Bom, estamos agora no Salão de Chocolate e aqui tem a oportunidade de ver grandes, e quando eu digo grandes chefes a trabalhar ao vivo, são somente os melhores do mundo, porque esta escola é Côte-Ducasse, é uma escola francesa, uma escola, e para perceber, aliás, o Pedro já vai apresentar, Ducasse porque é o nome de um chefe. Pedro é o representante, Pedro Martins, este chefe tem nem mais nem menos de quantas estrelas Michelin? 21 estrelas Michelin. 21 estrelas Michelin! É um grande chefe e que, graças também aqui à Óbites Criativa, a este evento, alguns dos seus alunos, ex-alunos, que agora também são formadores, vieram até cá para partilhar os seus conhecimentos. E neste momento há de correr um show cooking. Apresente-nos este chefe. Este chefe é o chefe Jeremy Deltey, é um chefe instrutor da Escola Nacional de Patisserie em São Jô, que é uma escola que pertence ao Arandiucasse. Arandiucasse tem uma escola em Paris e tem esta também de Patisserie, Chocolaterie. Trabalha há 10 anos connosco. Foi um aluno da escola também, há muito tempo, e é um dos convidados para estar presente neste festival do chocolate. Ou seja, fazendo aqui uma analogia com o futebol, e é agora uma notícia muito atual, até de conta que o Sporting até passou, isto é a Liga dos Campeões, não é? No que diz respeito a chefes pasteleiros, nesta arte da confeitaria, são mesmo dos melhores, dos melhores do mundo. Sim, são os melhores do mundo, são chefes com muito critério, com muita formação, têm que passar por um rigor de formação muito grande, mas têm que ter uma experiência profissional também no campo. É importante a formação académica, mas depois ter também essa parte prática, essa parte operacional. São chefes que normalmente depois são selecionados pelo Alan Ducasse, o Alan Ducasse é muito rigoroso também na sua equipa, e obviamente que vai buscar os melhores. Estes chefes também têm que depois formar gente que vem de todo o mundo para estas escolas, e têm que ter, digamos, esse critério, não só daquilo que é a cozinha francesa, que é a base e vai ser a essência para este tipo de formação, mas depois também ter esta noção daquilo do conceito universal e global da cozinha. É uma ótima oportunidade também para jovens portugueses terem contato com estes chefes. Muito rapidamente, I have to ask you, what do you think, vou perguntar o que é que ela acha de Óbidos, é a primeira vez que ele está em Óbidos, what do you think about Óbidos, this village? This village, I just arrived yesterday evening, and it's fabulous, it's very typical, very traditional, and the fair here, the festival, it's impressive, I didn't expect anything like this, yes. Obrigado, portanto, um dos melhores chefes do mundo acaba de dizer que não estava à espera de um cenário como este e de um festival como este, está mesmo impressionado, portanto, são boas notícias, ora, boas notícias também para o Ricardo da Óbidos, criativa empresa que organiza este festival, parabéns, estava ali a falar com o Pedro a propósito da formação, podemos dizer, e usando aqui o anglicanismo, foi um grande upgrade neste festival, esta formação tão importante neste setor. É verdade, um dos objetivos do Festival Internacional de Chocolate e Óbidos é também dar palco, não só ao chocolate, mas a todas as pessoas que trabalham no setor, com o objetivo também de o valorizar. E foi isso que quisemos fazer nesta edição, onde estão presentes, para além da Escola do Cássio, como tivemos a oportunidade de ver, as Escolas do Turismo Portugal e os seus alunos, com o objetivo também de poderem ter aqui, em Óbidos, aulas abertas e estarem em contato com os maiores chefes, com os maiores pasteleiros, com as pessoas também que trabalham o chocolate nas mais variadas formas. Depois, é preciso falar, rapidamente para terminar, da diversidade da vossa oferta. Este é um evento para toda a família. Tem aqui a parte da formação, tem as esculturas, workshops, show cooking, podemos fazer o nosso próprio donut e até música. É verdade, este é um evento de famílias, acima de tudo, e queremos que as famílias tenham uma experiência imersiva. E é por isso que podem também, no Festival Internacional do Chocolate, conseguir fazer experiências em família, desde a personalização dos chocolates, dos donuts, de um conjunto de atividades que são desde os mais jovens até aos mais adultos. Temos as esculturas de chocolate, e que são, de facto, também um dos principais âncoras deste evento, feitos pela equipa de pasteleiros brasileira, que está a trabalhar connosco há algum tempo. Temos um conjunto de concertos também, na grande plaza do chocolate. Temos o show cooking, e que é aí que reúne também, e que é palco para muitos chefes que querem estar neste evento. E depois diversos e variados pontos de venda, que as pessoas poderão degustar, provar, e conhecer também tudo aquilo que de bom se faz do chocolate em Portugal. Ricardo, parabéns também. Muito obrigado. Ora, volto a lembrar, mesmo para terminar, este evento vai decorrer até dia 26 de março, portanto, tem tempo. E agora, será que hoje está noite de lua cheia? Vamos às novidades do tempo.